Rapidinho a nossa propaganda comercial para o pessoal que está na internet e para quem está no local Nós temos as camisetas Café com Poesia, Eu Amo Café com Poesia Tem esse modelo aqui, que é Eu Amo Café com Poesia E atrás você pode escolher um dos nossos poemas que já temos lá Ou colocar o seu poema também Então, venha participar do Eu Amo Café com Poesia Entre em contato no contato.com.br A camiseta é 55 ou 60? A preta é 65 e a branca é 65 Então, a preta é 65 E a branca? A branca é 60 A branca é 60 e a preta é 65 Ele está ficando caduco